Movimento Luísa Dionísio, no Recife dia 23 de agosto, ela agora está no Rio de Janeiro e a gente vai falar com a Luísa aqui no programa Movimento, vamos ter esse privilégio, boa noite Luísa. Boa noite Marcelo, como vai? Prazer, estou muito bem ansiosa para chegar. Mas que legal, a Luísa, ela é conhecida como a Estrela da Lapa e eu queria que ela explicasse ao ouvinte da Rádio Jornal o porquê desse título Luísa. Não, assistindo nem se explica, sabe, eu gosto muito de cantar e assim, a gente não se auto-intitula, né, e assim, é um carinho, né, que as pessoas fazem com a gente. Nós vamos ter a alegria, já deu pra ver que a Luísa é bem modesta, né, é bem, é carioca da gema, é carioca da gema. Carioca índice, maravilhoso. Luísa, dia 23 aqui em Recife, vai ser a primeira vez, né? Não, na verdade vai ser a segunda vez que eu vou ao Recife, eu já tive em Recife alguns anos atrás, mas tem bastante tempo já. Fala pra gente o show que você vai fazer ou você é no Teatro da Caixa Cultural, né? Exatamente, nós estamos num ano em que estamos comemorando 100 anos de samba, né, então eu resolvi fazer uma homenagem às mulheres que fizeram história no samba. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, justamente a pessoa que abriu as portas, que fez o movimento do samba acontecer, foi uma mulher chamada Ceciata, né, que aqui na Zona Portuária, aqui na Praça 11, fez abrir a casa dela pra que se fizesse uma tocada. E dali, o honga, a peixinguinha, eles iam pra lá tocar e dali começou o movimento cultural, né, que a gente tem hoje, que já ganhou o mundo, a gente pode dizer assim. Então eu vou começar homenageando a Tia Ceciata e vou homenagear a Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Bete Carvalho, Clara Nunes, Jovelina. Vai ser um grande passeio, uma grande homenagem a todas as mulheres, né, que representam esse samba aí nesses 100 anos de cultura brasileira. Muito legal. Nos fale um pouco sobre o seu trabalho, como anda, Luísa? Eu agora tô fazendo alguns shows específicos, temáticos, assim como esse, e me preparando, não deve ser pra esse ano, mas pro ano que vem, eu tô com o projeto de gravar um novo CD, só com o samba do Arlindo Cruz. Sim, é uma das referências do seu trabalho, a gente pode dizer assim? Com certeza, Arlindo Cruz é do mesmo, torce pro mesmo time que eu, é da mesma escola de samba, nós somos flamenguistas e imperianos. E é Império Serrano, né? Exatamente, exatamente. Muito bom, muito legal. Aí, pro ano que vem a gente tá trabalhando aí pra esse CD sair. Aliás, a gente sabe que o samba é brasileiro, o samba em Pernambuco tem um movimento muito forte, mas a gente pode dizer que um dos movimentos mais fortes, se não o mais forte do Brasil, é no Rio de Janeiro, né, Luísa? É, aqui o samba ganhou um espaço muito grande, né, muito grande mesmo, inclusive no período anterior à Lapa, né, em que se falava pouco sobre o samba, eu como sou criada no subúrbio do Rio de Janeiro, eu via movimento, assim, muito movimento de samba. Então, um movimento que ficava restrito ao subúrbio, ele não chegava até o centro, não chegava até a zona sul, mas no subúrbio eram, assim, rodas de samba cheíssimas e não tinha nenhuma mídia, não tinha espaço na televisão, não tinha espaço no rádio, era uma coisa, é, no boca a boca, era uma coisa cultural mesmo que ficava restrito àquele, àquele, à zona norte, não é? Então, historicamente, aí a gente vai puxar o Donga, a primeira música dele pelo telefone, fala que o chefe da polícia mandou chamar, quer dizer, tinha todo um sistema de repressão ao samba, né? Exatamente, exatamente, né, e eu acho que a gente deve muito a Bete Carvalho, que trouxe o fundo de quintal, e junto com o fundo de quintal, ela trouxe todo aquele movimento que acontecia só no subúrbio, todo aquele samba que nós estávamos acostumados a cantar no subúrbio, mas que não tinha espaço nas rádios e nas grandes casas de shows de espetáculos, a Bete Carvalho foi a responsável por isso. É, aliás, aliás... Tem esse título de madrinha do samba, né? Nós, agora há pouco, Luísa, você trouxe o nome da Bete do fundo de quintal, nós surpreendemos com a partida do Mário Sérgio, né? Novo, novo, mas que fez uma estrada fantástica no fundo de quintal, né? Pois é, exatamente, e assim, ali no fundo de quintal, ali no cacique de ramos, onde se reunia a galera do fundo de quintal, ali eram celeiros de ótimos compositores, né? Era uma coisa, era um movimento completamente independente, uma coisa que era praticamente um gueto, né, do samba, mas ali, dali saíram Jorge Aragão, o próprio Arlindo, Luís Carlos da Vila, o Mig Neto, quer dizer, ia assim, sombrinha, e a gente pode abrir um leque enorme de grandes nomes do samba que estavam ali, estavam todos ali, né? E aí eu consegui, cheguei a pegar a época que o Mig Neto e Zeca Pagodinho, o próprio Zeca chegava lá com as letras de samba impressas, né, pra gente aprender ali na hora e cantar, né? E cantar, mas que beleza, espontaneidade. Olha, gente, pra quem não sabe, a Luísa Dionísio, ela ganhou o troféu de melhor cantora de samba em 2010 pela Rádio Nacional, e também foi indicada como melhor cantora de samba e melhor cantora no voto popular do 21º Prêmio da Música Brasileira, o mais importante da música nacional. O reconhecimento, é óbvio que o artista, ele faz o que ele gosta, mas quando o reconhecimento vem, é melhor ainda, né, Luísa? É verdade, é verdade, porque assim, o nosso trabalho, quem trabalha com arte, trabalha com coração, né? Trabalha porque ama, porque não consegue viver fazendo uma outra coisa, é muita doação mesmo, é um trabalho de doação. Então, assim, quando a gente tem o nosso reconhecimento, quando reconhece o nosso trabalho, quando valoriza o respeito do nosso trabalho, é uma coisa realmente muito especial, que emociona muito. Olha, dentre tantas, a Luísa vai trazer um trabalho homenageando a mulher, falando da mulher sabista, a gente não poderia deixar passar aqui. Não sei se a Luísa já acompanha a distância, ou se já ouviu falar, da Gerlani Lopes e da Karina Spinelli. Sim, conheço bem a duas, conheço, a Karina é minha amiga pessoal, inclusive. Acho que legal. Então, acho que devem se encontrar aí na próxima semana, na terça-feira. Com certeza, eu vou ligar pra ela, vou dizer pra ela me encomendar um bolo de rolo pra mim. Ah, muito bom. Luísa, então, até terça-feira, dia 23, no Teatro da Caixa Cultural. Se Deus quiser, meu querido, aguardo você lá. Maravilha, um grande abraço, obrigado, Luísa. Muito obrigado, Luísa. Luísa Dionísio, aqui no Movimento. A comida que é de santo é pra quem sabe preparar, tem saber mexer nas coisas, deu dendê pra Oxalá. E botou comida branca no peixe de feira-mar, hoje em dia tá pagando, que é pra nunca mais errar. Mas eu falei, falei, não deu valor, a força do preceito lhe pegou. Falei, você se embaraçou, você tá virou pra ter que ser conhecedor. A comida que é de santo é pra quem sabe preparar, tem saber mexer nas coisas, deu dendê pra Oxalá. E botou comida branca no peixe de feira-mar, hoje em dia tá pagando, que é pra nunca mais errar. Mas eu falei, falei, não deu valor, a força do preceito lhe pegou. Falei, você se embaraçou, certa virou pra ter que ser conhecedor. Rádio Jornal, Pernambuco em primeiro lugar.